e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está obtendo capacete colorido e meia na canela também galera exatamente isso método top muito fácil tá bom galera insano mas pessoal né vamos aí deixar claro aí que esse método pelas configurações da plataforma do ps4 não vai ter como funcionar para o xbox tá bom galera então a galera do xbox se quer ter um capacete né colorido eu postei aí uns dias atrás aí o verde tá bom galera não tem outra cor tá bom que é os balísticos coloridos e meia na canela tem outros métodos em breve eu já vou estar trazendo o modo diretor aí atualizado de congelamento enfim né pro xbox não nós vamos fazer um outro método mas esse vídeo aqui só funciona para o ps4 beleza galera o método ele é muito top tá a gente vai conseguir pegar o que o capacete rosa roxo verde e laranja e também essas cores também vai vir junto com a meia na canela tá vendo aqui galera eu acabei de pegar aqui testando ó tô com capacete balístico roxo e a meia na canela roxa a gente já vai vir com um conjunto quem tiver a máscara do crampus e tal já vai conseguir montar um traje legal né e colocando o capacete colorido enfim galera esse método aqui funciona da seguinte forma eu vou tá precisando da ajuda aqui somente de um amigo para poder pegar um capacete colorido ou ou a meia né meia na canela enfim mas se você quer ter várias por ter as quatro opções você vai precisar ter mais três amigos tá bom mas por enquanto só vai me ajudar aqui o tio patinhas e o nego drama brigadão os parceiros aí valeu demais tá bom vou deixar o link dos dois canais aí dos parceiros na descrição tá bom já acho que um pouquinho da galera já conhece um pouco nego drama nego drama para um tempo aí com o canal tal agora tá voltando tá bom galera tio patinhas tem um canal também vou deixar o link dos dois aí na descrição tá bom passem lá deixa o like confira o conteúdo dos parceiros tá bom os cara muito humildade 100% demais então vale a pena tá conferindo o canal dos parceiros aí beleza galera então aqui é o seguinte para fazer esse método aqui é muito simples vamos primeiro a gente vai criar uma corrida tá a gente vai fazer uma corrida para ter aquele ele de jogo tá bom na nossa atividade recente aqui do PS4 beleza como que a gente vai fazer vai vir aqui em lista de jogos tá criar vai vir aqui em adicionar adicionar corrida tá bom ó adicionar corrida vai descer aqui galera vai achar a corrida tá escrito é antecedentes criminais aqui galera antecedentes criminais clicou clicou um volta vai vir lá embaixo ao salvar lista de jogos clicou coloca aí o nome tá galera vou colocar a capa de certo de capacete tá bom só para mim saber né que essa daqui é a lista é a corridinha que eu criei né a lista pronto galera confirmou ali foi criada beleza então agora a gente vai vir aqui a minha lista de jogos tá aí tá aqui ó capa né vocês viram que eu porque eu coloquei o nome da lista de capa e aí tem a corrida então agora eu vou fazer isso sozinho tá bom galera ajuda dos meus parceiros aqui vai entrar mais para frente tá bom galera o perfil do PS4 tem que estar online tá bom ó o meu perfil tá online senão não vai aparecer o L de jogo para vocês beleza então vou colocar aqui ó uma volta só tá bom que é uma uma volta muito rápida tá bom galera vou confirmar aqui vou deixar em câmera acelerada para o vídeo não ficar muito longo e vou fazer essa corrida é uma corridinha só uma volta rapidinho tá bom então confere aí já vai deixando aquele like para dar aquela fortalecida no canal se você chegou aqui por acaso já se inscreve aí ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum troque de nenhum bug de nenhum glitch de nada do né de fora aí do conteúdo de GTA 5 online tá bom galera então vou confirmar aqui vou fazer essa corrida rapidinho tá bom e aí vocês vai ver aí porque que tem que fazer essa corrida beleza vocês viram aí galera então é simples uma voltinha rápida tá bom galera vocês vai entender assim que eu chegar na sessão agora vou mostrar para vocês o porquê que a gente tem que fazer essa corrida para tá conseguindo retirar aqueles trajes insano com capacete balístico colorido e meia na canela também tá bom galera então vamos lá galera então aqui é o seguinte ó cheguei na sessão pessoal porque que a gente né fez essa corrida tá bom galera veja aqui ó vou apertar o botão PS aqui tá bom ó é o seguinte é vamos vir aqui ó só vou mostrar para vocês tá bom porque que a gente precisa deixar online também e tem que fazer essa corrida vamos vir no nosso perfil vamos vir aqui em atividade recente tá bom e olha aqui galera três minutos acabei de fazer a corrida certo é a gente clica aqui nessa capinha do GTA 5 vai vir ali no canto agora galera ó deixa eu ver se acho que minha imagem vai atrapalhar né não vai atrapalhar não tá aqui ó entrar em ele de jogo então é isso que a gente precisa a gente precisa ter essa opção aqui para poder fazer o glitch tá bom galera então show de bola então agora é o tá no serviço que tem o traje para gente poder tá retirando tá bom galera puta que mensagem essa sai daí mensagem tá então agora vamos vir aqui criadas pela rockstar vamos vir em modo adversário e vamos entrar nessa aqui galera ó e aqui ó despontuando pode ser a primeira aqui tá bom tá e agora sim entra a a participação dos amigos aí tá bom galera então você pode chamar até três amigos tá bom então cada um vai ter um traje com uma cor né definida ali cada um vai ter uma cor diferente tá então vou tá convidando meus amigos que tá aqui comigo aqui o tio Patinhas e o nego drama tá aqui comigo na party vou tá mandando o coletivo para eles ele está entrando aqui no serviço para a gente tá fazendo o bug tá bom galera não esquece coloca uma rodada para ficar mais rápido e mais simples tá bom então eu vou esperar eles entrar aqui a gente já inicia beleza galera então aqui é o seguinte deu um problema aí o nego drama não conseguiu tá iniciando aqui o serviço tá bom galera porque ele já tinha testado comigo lá ele tinha que ter fechado o jogo também tá bom galera então você vai fazer isso é você fez pegou um traje todo mundo fecha o jogo ele eu fechei ele esqueceu de fechar ele acabou não conseguindo vir aqui mas enfim era só para mostrar o que galera um quanto tem mais pessoas ao eu tô com laranja o tio Patinhas tá com um com um roxo e o nego drama poderia ter aparecido com verde ou com rosa e assim se tivesse mais dois jogadores e aparecer aí era só vocês escolher tá bom galera eu vou iniciar aqui com laranja mesmo então assim mais jogadores mais opções de capacete de meia na canela tá bom vai tá aparecendo aí beleza então aqui o processo é o seguinte iniciou aqui ou você ou seu amigo qualquer um se mata aí um mata o outro só só para poder finalizar a corrida o serviço mais rápido tá bom galera então vamos lá vou tá iniciando aqui tanto faz você ou seu amigo aí é mata tá optiu Patinhas como que você já é matador God kill viado mata aí cusão mata aí pode matar fica à vontade tá tranquilo já nem queria né galera que ganhar canha aqui o do irmão né achou tá então vamos lá então beleza então aqui agora acabou a treta tá bom um outro mata aí uma vez só só para agora né só para ele aí o amigo pega a maleta né e agora vai começar a contagem lá embaixo tá vendo galera vermelhinho lá tá diminuindo o tempo e aqui é o seguinte é acabando aqui galera ó eu já vou agora eu já vou fazer o que eu já vou vir aqui ó rapidinho ó né vou vir no perfil já vou deixar o ele de jogo já no esquema tá bom eu já vou falar tipo a chance que você vai fazer aí tá bom irmão você vai clicar em repetir nos 11 segundos ali tá bom você vai entender aí eu vou te mostrar aí tá galera então a gente já deixa aqui ó ele de jogo já no esquema tá bom ó agora duas vezes botão PS volta tá bom tá acabando aqui então aqui o processo é o seguinte é simplesão mesmo tá muito simples mesmo ó a gente vai curtir o evento aqui tá eu e o meu amigo que tá aqui aqui né me ajudando ó vai aparecer agora ó a curtir o evento a gente aperta triângulo tá bom ó aperta o triângulo aqui para curtir o evento ó então galera e agora meu amigo fica em cima de repetir tá vendo o tempo ali embaixo galera continuando 25 24 então o meu amigo ele vai clicar em repetir quando ele ver 11 segundos ali e eu quando tiver um para de dois para um segundos ali eu vou clicar nesse primeiro aqui ó aqui ó onde eu tô na capinha aqui tá bom galera então agora nesse momento o meu amigo clicou em repetir 11 segundos tá bom e eu vou esperar chegar em dois a um segundos ali eu vou clicar naquela primeira capinha e vou começar a entrar no L de jogo tá bom cliquei agora duas vezes botão PS L de jogo duas vezes botão PS L de jogo duas vezes botão PS L de jogo tá bom galera ó e ó aí a gente vai fazer isso aqui até essa capinha tá vendo GTA online aqui galera quando ela sumir pode parar tá bom galera quando ela ela sumir já pode parar continua aqui ó duas vezes botão PS tranquilo tá bom galera não precisa é fazer a rapidão não se desesperar não vai na paz vai tranquilo ó vai sumir lá sumiu galera tá acabou tá bom foi meu Deus acabou galera ó já deu certo tá bom vai aparecer na sessão com o traje vai dar uma congelado vai ficar invisível a todo mundo ó tá essa mensagem cancela perto bolinha agora vem options GTA online vai clicar em kit criminal tá bom para descongelar Brian tá vai clicar em kit criminal para descongelar agora aperta menu de interação vai vir estilo acessório luva coloca uma para direita tá bom colocou a luva agora aqui agora vem options GTA online e vai entrar aqui no criador tá bom galera e vai iniciar uma sessão de convite pronto já pegou um traje colorido com meia na canela galera muito fácil tá muito fácil e aí você pode elaborar agora vários tipos de traje com com a máscara do Krampus e tudo mais tá bom galera então vou tá vou tá iniciando agora uma sessão de convite tá aí vou dando uma acelerada aí para vocês para não ficar muito longo beleza galera então aqui é o seguinte olha aí ó tô com o traje aqui ó já era tá bom ó meia na canela laranja com capacete balístico laranja frisando que esse capacete ele é balístico só no nome tá bom galera ele não é balístico na potência de defesa ali né se for para tretar ele não é aconselhável porque ele só tem a beleza só para gente fazer uns trajes da hora tá bom capacete balístico que segura bala é só os de loja da munatio tá bom então aqui galera vou vir aqui vou salvar o traje tá ouvindo salvar o traje aqui vou colocar laranja e já era tá bom galera o capacete laranja balístico é meu junto com a meia na canela laranja tá bom galera então você pode pegar frisando novamente o laranja o roxo o verde e o rosa tá bom galera então tá aí galera o método é esse já agradeço demais ao tio Patias o nego drama o canal dos meus parceiros tá na descrição vai lá vale a pena conferir tá bom galera muito obrigado os dois aí meus parceiros brigadão galera vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto